Muito boa tarde, senhoras e senhores. Nós vamos dar início agora à entrega desta moção de aplausos e eu devo dizer que esta Casa de Leis sente-se honrada em prestar esta homenagem ao senhor Ezequiel Aparecido dos Santos. Tenho a grata satisfação de convidar o autor da propositura, o vereador Sérgio Brum, a fazer uso da palavra. Vamos ouvir a história do Ezequiel agora. Moção número 124 de 2019. Ezequiel Aparecido dos Santos iniciou sua trajetória profissional aos 14 anos em Molaria, na cidade de Boracéia, sendo convidado posteriormente a trabalhar em uma fazenda de gado. Aos 17, cursava o ensino médio quando introduziu-se no corte de cana. À noite, dedicava-se a estudar em curso pré-vestibular, seguindo firme seu sonho de fazer uma faculdade. Nas investidas para ver a Bauru, enfrentou obstáculos para conseguir emprego e moradia, mas aquele que desde sempre semeou o carinho não poderia colher outra coisa senão amizades. E foi assim, amparado pelos amigos Marcos Vinícius Bilancieri, atual prefeito de Boracéia, e pela senhora Guilmar Sajovic, que Ezequiel veio para a nossa cidade. Em 2000, começou a trabalhar como porteiro no Hospital da Unimed, onde também cultivou frutíferas amizades. Lá passou a se interessar pela enfermagem, e assim formou-se técnico na área em 2002. Prestou concurso para o Hospital Estadual de Bauru, e tendo sido aprovado, foi elaborar na UTI pediátrica. Paixão à primeira vista, a enfermagem resgatou o velho sonho da graduação, e assim o impulsionou novamente para os estudos. Durante a jornada, teve a honra de conhecer os enfermeiros, Wellington Rodrigues de Souza e Lucia Aparecida de Souza, os quais foram pilares de motivação para Ezequiel em seu propósito de concluir o ensino superior. Em 2008, prestou concurso para o cargo de enfermeiro, novamente para o Hospital Estadual de Bauru, e também para a Prefeitura Municipal de Bauru, tendo sido aprovado em ambos. Com abastado currículo acadêmico, que segue em contínua expansão, foi convidado a assumir a direção da Vigilância Epimideológica da Prefeitura de Bauru. Sabia que se tratava de um grande desafio, não obstante, o encarou com perseverança e devoção. Atuando na referida área até hoje, dedica-se a diversos projetos que visam a redução e combate a várias doenças, sempre trabalhando pela melhoria da qualidade da saúde da população bauruense. Portanto, Ezequiel, que é mais do que servidor público municipal, é também cidadão, amigo e ser humano. Torna grata esta Câmara de Vereadores pela entrega desta homenagem, que reconhece o enfermeiro como a espinha dorsal do Sistema Único de Saúde e da Gestão Pública da Excelência. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso ao enfermeiro Ezequiel Aparecido dos Santos pela brilhante e dedicada trajetória profissional e de vida que se lança em benefício da saúde do município de Bauru. Sala Benedito Moreira Pinto, em 2 de dezembro de 2019, quem assina é o vereador Sérgio Brum. Solicito agora ao nobre vereador Sérgio Brum que proceda à entrega da moção de aplauso. Senhor presidente, a todos que estão nos acompanhando, àqueles que nos acompanham em casa, a moção de aplauso tem uma finalidade, para mim, primeiramente. É quando você, no meio de uma... Vamos dizer que o diamante, para se transformar em diamante, primeiro ele é. E olhando a trajetória do Ezequiel, é um orgulho para nós trazer e saber que ele está aqui hoje na nossa cidade. Quem acompanhou o jornal há um tempo atrás viu que na matéria e vai lembrar que por causa dessa pessoa que está aqui, desse diamante, vamos colocar assim, é que foi reduzido o caso de sífilis na nossa cidade. E se ele está aqui hoje, é assim, é com muita alegria que eu gostaria que você soubesse, e que esses vereadores todos aqui assinaram, foi unânime, porque eles viram que tem sentido. E você merece, hoje estar aqui nessa Casa de Leis, recebendo uma moção para que Bauru saiba que, nesse meio público, alguém lá de baixo foi subindo os degraus, e chegou onde chegou, e fazendo a diferença na nossa cidade. Então, assim, eu até fico um pouco emocionado, porque eu vejo assim que você é um vencedor e merece estar aqui hoje. E eu queria pedir a todos que dessem uma salva de palmas, porque ele está fazendo a diferença na nossa cidade. Convido agora o senhor Ezequiel Aparecido dos Santos a fazer uso da palavra. Bom, boa tarde a todos. Vai ser um pouquinho difícil falar, hein? Mas já gostaria de agradecer, já falar que eu sou servidor público com muito, muito, muito orgulho. Me orgulho muito, servidor público. E gostaria de agradecer a todos aqui presentes. A Lucila, que foi minha primeira diretora, assim, cheguei na saúde, me acolheu, confiou o cargo de chefia lá na Falcão. A gente conseguiu desenvolver um trabalho. Gostaria de agradecer os não presentes, a Lucila, o Wellington, que sem eles eu não estaria aqui, o Marcos, a todos vocês que assinaram, reconhecendo o meu trabalho. E gostaria de falar que esse trabalho não é do Ezequiel, né? O Ezequiel é só alguém que está ali para servir um pouquinho de cimento. Mas a equipe de saúde e atenção básica, o trabalho digno que eles desenvolvem com as mulheres, principalmente grávidas, com sífilis, que a gente tem que reduzir a mortalidade de sífilis congênita no município dos nossos bebês, do pessoal da STA, de CRMI e CTA, que faz um trabalho árduo, um trabalho exaustivo, em cima disso, correndo, garantindo insumo para que não falte para que possa atender essa população, e toda a equipe de saúde, os serviços especializados, os outros diretores que a gente trabalha em conjunto. E gostaria de agradecer muito o meu diretor, o Mário, que ele acreditou em mim, me dá todo o apoio necessário, acaba sendo até um pouco de mentor, me ensinando muita coisa, ainda sou um pouco imaturo, tem muito o que aprender. A gente que sai da roça, a gente chega num mundo como esse, tem muito o que aprender. O doutor Sérgio, nosso atual secretário, que assim que chegou, me chamou para trabalhar junto com ele, confiou que posso trabalhar na equipe dele ainda, e uma honra muito grande, como o Fogolim fez, o doutor Fernando, quando estava no cargo, e o doutor Sérgio também não reconheceu, e veio ao encontro. Agradecer a minha equipe, principalmente, a minha chefia, Carol, Adriele, que traz sempre o desafio para a gente, a equipe, sempre coisas novas. A equipe é o que motiva, que critica, que cutuca, para a gente tentar melhorar. Sem elas, não sou nada, elas que são o funcionamento da vigilância, na verdade, eu só fico lá cutucando. E, em especial, minha esposa, meu filho, que é o motivo que eu tenho que voltar para casa todo dia, que é o que dá vontade de trabalhar cada vez mais, fazer o melhor, porque eu não faço o melhor só para a população, mas eu faço pensando no futuro desse carinha aqui e de todas as outras crianças da nossa cidade que possam ter um futuro digno, um futuro que eles possam fazer a diferença também. E acho que o nosso papel, como estamos falando, o Serginho já fica no careca, não é, Sérgio? Esse é o exemplo para essa criançada, que um dia serão eles aqui no comando. E muito obrigado mais uma vez. É isso, Sérgio Segalo. Por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Não é por trás, é ao lado. Ah, é ao lado? Eu ia dizer que estão do lado de um grande homem, também tem uma grande equipe, né? Parabéns aí para todos, viu, professor? Agradecemos a presença de todos e damos por encerrada esta entrega de moção. Obrigado.